Vamos fazer uma reflexão sobre o plano estratégico do Rotary, partindo de um documento oficial. É um trabalho da ARVE, Assessoria Rotary Virtual da Comissão Permanente de Imagem Pública do Rotary Rio de Janeiro Maracanã, Distrito 4570. Aqui podemos perceber a capacidade de imaginar de nosso fundador. Veja o que ele disse em 1915. O que o Rotary será em 100 anos, ninguém é capaz de prever. Acredito que nada será impossível para a organização. Quando eu leio essa frase, mostra que nossa instituição é intrigante e extingante. Como que esse homem conseguiu chegar em 105 anos a 33 mil unidades no mundo? Isso deve ser analisado e deve ser cuidado com toda a atenção. Porque não existe mais nada mais complicado do que mobilizar pessoas. A essência do plano estratégico do R.I. é a visão de futuro, como base de ações para torná-la realidade. E isto sinaliza que precisa de muito estudo, de muito aprofundamento para entender nossa instituição e o papel que ela pode exercer diante da humanidade. Esse plano exige um preparo mais efetivo e constante de nossos quadros. Vejo que não há espaço para um rotarismo superficial quando buscamos promover o desenvolvimento de nossa instituição. Vamos conhecer a estrutura de poder de realização do Rotary que tem na base as comunidades locais que acolhem o clube e também as comunidades internacionais que ajudamos com a captação de recursos para a Fundação Rotária. Aqui, podemos falar de nossos clientes. Esses são os nossos clientes. Todos os esforços integrados de planejamento devem ser voltados para conhecer as necessidades de nossos clientes. Essa é a lógica. Toda estrutura tem que funcionar para atender a essas necessidades. Somos uma presença organizada no planeta. E podemos crescer muito mais. Somos uma rede de aproximadamente 33 mil clubes organizados em distritos que tem a missão de conhecer e cuidar dessas comunidades que moram e trabalham nas regiões que acolhem nossos clubes. Os clubes e os distritos têm total apoio das comissões do Rotary Internacional de seus coordenadores e líderes sênios. Todo esse trabalho é gerenciado e coordenado pelo Conselho Diretor do RI. Formado por 19 diretores e mais o seu presidente, vemos que o grande cuidado da direção do Rotary é o fortalecimento da unidade rotária. Cada clube faz acontecer e tem o aconselhamento de toda a estrutura. E aqui podemos conhecer a missão do Rotary, que é servir ao próximo, difundir altos padrões éticos e promover a boa vontade, paz e compreensão mundial por meio da consolidação de boas relações entre líderes profissionais, empresariais e comunitários. É uma missão completa que começa com servir as comunidades locais através de projetos sustentados, continua com esforço de educação e termina com a promoção da integração e companheirismo de líderes e empresários. A missão é completada pela visão que indica que o Rotary deseja ser reconhecido internacionalmente por seu compromisso com o ideal de dar de si antes de pensar em si para promover a boa vontade, paz e compreensão mundial. Para que o plano tenha sucesso, temos os valores que devem reger a vida do Rotary. Esses valores juntos formam a identidade cultural rotária, que segundo a Unesco, é a força que vai animar todos os rotarianos na busca de efetivos resultados. São cinco os valores que devem reger a vida do Rotary. Cada valor deve ser entendido e praticado por todos. Os valores devem ser divulgados permanentemente em todos os eventos. Isso é fundamental para o êxito do Rotary. O primeiro valor é o grande propulsor. É a prestação de serviço através de projetos, atuando como consultoria, ouvidoria, aconselhamento e apoio para a região que acolhe cada clube, que é a grande fonte de oportunidades e de desenvolvimento. O segundo valor é a integridade. A base do êxito do Rotary é ser um exemplo de integridade. Cada rotariano deve zelar por alcançar e manter altos níveis de ética, dignidade e honestidade. Essa prática deve migrar para a vida profissional e particular de cada rotariano. O terceiro valor, tão importante quanto os outros, é o companheirismo. O companheirismo é o alicerce que sustenta e promove o desenvolvimento do Rotary desde 1905. Cada Rotary Clube deve desenvolver o espírito comunitário e a qualidade das relações. O quarto valor é a diversidade. O Rotary deve se preparar para atuar na diversidade de um planeta multicultural. Cada Rotary Clube deve ser criado e desenvolvido pela comunidade local e que deve preservar a cultura local. O quinto e último valor é a liderança. Cada rotariano deve desenvolver sua capacidade de liderar o processo de melhoria do planeta, sempre partindo da região que acolhe o seu clube. Temos a vocação natural de liderar e devemos construir alianças estratégicas com as forças sociais locais. Vejo aqui que está implícito dois valores que completam liberdade com responsabilidade pois dentro das normas rotárias sempre atualizadas cada clube e cada rotariano pode fazer o que puder para a melhoria do planeta. O eixo acaba a interrompeging no seu.